A CIDADE NO BRASIL E aí, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá. E aí, 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 vai lá. E aí. E aí, vai lá. Hapa de você queite? Hapa de você queite? Hapa de você queite? Ah! Seman excluding, amém. Está vindo a dar aqui. A lembra é o nosso muro com a gentilidade. Certo? Certo? É isso aqui. Certo? Certo? O que você acha que eu poderia falar? Sama-me, eu sou... Não... Eu não sei se eu, não sei, se eu não pode me dizer. Sama-me, me... Ah, sim... Ameleia... Mãe... Sama-me, me... Serena... Que eu te dou o quadro. E me, Serena... Que eu te dou o quadro. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Amém. A penha para dormir. E a penha para dormir. A penha para dormir. A penha para dormir. E a penha para dormir. Back before anything. Back before anything. Na apatina del piano. Apatina del piano. Más que é emagre. Amém. Más que amém. Más que amém, apatina del piano. Não é isso. Márcia, na rua, quer dizer. Abre. Abre. Ai, querendo o meu amigo! Abre o meu amigo de você. E não é que o meu amigo é de você, está com uma antiga e ele, na dia. Vai, para o meu amigo, se vê que a minha irmã... Oh, bem que a minha irmã, O que é isso? Não, não, não. E esse não é o rei, você. Ele diz, Não tem nada que aceita não sinto a aya catua nem o agimbia. Aya Onlyson, aya à base. É um ciclo da perfection de amor. A gente tá, nem o pedo agora aya a Onlyson. Então, quando você vai me Dras Mães, ele diz que é Avar. Obrigado. 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 Cadê a minha vida? Cadê a minha vida? Cadê o meu nome? Cadê o meu nome? Cadê o meu nome? E você conhece a Marisa? Saí eu não? Eu amo o fichinho de judeiro. Móia! Móia Israel Anegóbi Onde ele deu a nossa novice Que ele trabalha com esse caixa So, basicamente, Esquisito, você fica melhor, né? So, satélite em uma aula Seca um pouquinho E ele, satélite em uma ilha Satélite em uma ilha Satélite em um corte tudo, né? Tá vendo aí? Bass! Bass! Mass! Mass! Sour! Assi! Alô! Prêmio! 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 Vocês estão fazendo oficial? Tomeou! 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 Prêmio! Ficou! 그런és! Prêmio! 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 A CIDADE NO BRASIL